Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje estou com Black Ops 6, Call of Duty. Estou aqui com o amigo Celso Bento a dar umas balas de multiplayer. Celso, está tudo bem contigo? Agora aqui a participação deste videozinho. Pena, não temos aqui mais people da comunidade, mas pronto. Vamos dar cabo deles. Ao contrário fizemos aqui uma partidazinha e correu bem. Este mapa, eu acho que conheço este mapa. Um já está, já está, conhece bem. Este mapa já esteve no outro jogo. Bem parecido. Fizemos umas pequenas alterações. Já fui. Eu comecei com... A morte. Estou-se aqui muita gente a falar também. Vou atrás deste senhor aqui. Este sniper. Estamos? Cantaste? Está. Estão capturados. Estão capturados. Estão capturados. Este é um objetivo. O objetivo é dar-nos estes pontos. O gajo que passa por mim não me vê. Assim? Pronto. Passou um inimigo por mim. Eix. Mal. Vamos lá aqui a fazer o objetivo. Se não a gente não ganha isto. Eu estou aqui no A. Dá ali um gajo debaixo da mesa. Rapaz. Só temos um. Vamos ver se... Vamos ver se... Ah! Estou lá em baixo. Considerando que estou jogado em X-Box. E o Cell está no PC. Mas isto é em cross-play. Está e funciona bem. Por acaso. Este é meu. Estou jogado. Obrigado pelo... Pelo bônus que temos os inimigos. Atrás das paredes. Dá sempre o jeito. Mais um. Headshot. Aqui que me dera o C. Joga-se bem com o comando mesmo assim. Este jogo sempre esteve afinado para todos. Temos aí um tipo chamado Rambo. Portanto cuidado com ele. Estás no B. Desfendido. Morri com uma granada. Temos aqui ali para o C. Olha caiu aqui um. Caiu um fã. E ainda tem uma série de gajos com granada. Olha para aqui as medalhas andas a caírem. Enquanto tu morres mas lanças uma granada e matas os gajos todos. É brutal. Estes jogadores estão muito mais coloridos que os anteriores. Este mapa pelo menos está bastante clean. E os mapas... Até agora os que eu fiz estão muito bons. Ah sacana. Dois para mim não. Três aí. Vamos ver que belos todos. É... Eles parecem que talvez ser organizados. Ok. Vamos pegarmos aqui o C. Oi, 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 oi. Boas as pessoas. Fui apanhado no meio. Estamos a perder o C. Olha, sabes uma coisa, porque é que eu gosto tanto da Semtex? Isso deve saber provavelmente É que se tu acertares no inimigo ele cola-se Ok Eles podem fugir à vontade que eles têm aquilo agarrado e morrem Certo, certo, certo Oi, oi, oi Isto é muito complicado isto Não conhecendo bem os mapas É, o problema é esse, é quando a gente conhece o mapa Olá Vamos por aqui gajos acampados, mano Estão no A Se não conseguir Vamos a capturar, oi, está aqui uma granada Isso, está aí Está morto Opa, estava a carregar a arma Uma das coisas que eu mais gosto neste jogo é que tu morres e estás logo no jogo Não quisesse estar aqui e fazer esse podre Apesar de haver outros modos de jogo tens de esperar um bocado Sim, defendo do modo, mas no geral sempre foi uma cena do code É, é Olá, estou dentro de água Acorralado Este é meu, ou o Celso Mas olha que aqui na piscina Ainda agora eu matei uns poucos dentro da piscina Dois Dois seguidos, gostei Se for para dentro da piscina, consegues te esperar na mesma Três Quatro Quanto são? Ui, uma granada Não fui a tempo Ah, quase que fazia um strike Vamos Aqui Posso, vou te esperar para aqui ver se o gajo está latinhos O que é que eu quero trabalhar nessas lutas muito depois? Bom, estamos mac carpalを Estimando,filando,final Tener Notar E aí Tener Notar Hum, ta desconfrente que eles vêm daqui Dile galado 選 Nela As Ola Lola Olá Cale Afinal Alca Onde é que anda a malta? Está ali Muito boa partida Estou a capturar A matei Sacana Por pouco Não foi mal Estamos a ganhar por muitos Vamos Foge Aqui este carro Estava comandado Para trás de ti Vamos parar Isto rebenta Para trás dos inimigos Está aqui um Pois eu sei que estava aí um Estava a descarregar para chegar a espiar a cabeça de bota Está aqui um Está aqui um Aos 15 pontos e ganhamos isto Está feito Mas já não há volta a dar Para ganharmos isto tranquilo Apesar de temos um ponto a menos Estamos com outra vantagem Aos Eramos Aos 0.92 O que precisamos é de pontuar Não podemos Se não capturarmos não há milagres Eu acho que nesta altura já está a ganhar. Sim, mas temos que ter uma base adaptada, se não der. É, é. Vamos matar aqui dois, em seguida, assim gosto. Dois pontinhos que faltam. Double kill, gosto disso. Venha na vitória. Parabéns. Deixas aqui mais uma que ainda dá. Ainda acaba aqui na nossa partida. Vamos lá ver se isto é rápido ou não. Isto agora é rápido. Celci, grande best play. Olha aí, grande Celci. Tens um Shinnok, meu. Olha aí. Uma. Vamos bater em Mierge, é isso? Pois. Ah, aquilo foi a granada. Aquela granada que tu viste que eu mandei. Sim, e depois no chão ainda mandaste um Airshot. Aquela granada foi uma que o inimigo mandou. Só que eu mandei a volta. Muito bom, sim senhora. Ficaste em segundo lugar. Tiveste direito ao best play. Muito giro isto. É cool. Isto não engano ninguém, não é? O multiplayer sempre foi a grande cena. Olha, entretanto passei de nível. Nível 2. Sim. Aliás, nível 3. Boa progressão. Já desbloqueei aqui umas coisas e tal. Siga. Temos ali os daily challenges. Tenho 10 headshots. Olha, já tenho 5 headshots. Destrói 5 enemy scorestreaks. Tenho 5 kills com a spring minefield. Complete all 3 multiplayer daily challenges. Ok. Isto já não sei o que é. Vamos votar em qual? Headquarters? Vorkut ou PBH? Não sei. Não sei. Não sei. Ah, esse é o da neve. Também não é mau. Vamos lá. Só para ser diferente. Bem, estamos a jogar o matchmaking disto não é para ele pessoal com o mesmo skill. Temos aí pessoal 28, 22, 24 a jogar com os nubes todos. Isto é mesmo para limpar o seu. Já aqui pessoal a jogar muito. Portanto, temos aqui os mesmos menus de sempre. Eles parecem que não fazem assim muitas mudanças, não é? Temos aqui os personagens. Não. Temos progression, barracks, level unlocks. Temos aqui as coisas que vamos desbloqueando entretanto. Muito bem. Vamos lá para o mapa. Headquarters, Vorkuta, Soviet Union, 1991. Qual é o objetivo deste? Este é um... Headquarters. Só tem um ponto. Temos que remater num ponto no máximo de tempo possível. Ok. Acho que o Enforcer dá mesmo. E o ponto é ali, mas isto aleatoriamente vai para o outro lado. Siga. Já sei qual é este. Já tem inimigos ali. Já despejei a arma neles. Estava quase conquistado. Estão eles com o ponto? Não. Estamos quase. Estamos quase. Aquela barra azul tem que encher. Está morto. Savior. E depois é manter. Os inimigos agora têm que ir para lá e estar um certo tempo para encher a barra vermelha. E ficar deles. E aqui o do lado esquerdo. Caramba. Eles estão ali todos. Fecha. Não tenho vale. Não. Já matei um. Ah. Está um atrás de ti. Atrás de mim. Entrou para dentro desse túmulo. Está aqui. Já o vi. Querias. Ah ok. Só rednecks. Olha para isto. Três seguidos. Já não tenho arma. Estou-te a ver a jogar agora. Eu morri. Estás-me a ver a jogar? 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 L'espe straight! Já não me lembrava disto. Já, nós temos que dar o ponto para encher pois fica quem tem o primeiro a encher a barra. E depois da vez, o inimigo que vai conseguir conquistar. Começa do novo. E netos, se morreres, a ficas ou quando tivere a base conquistada. Só que quando tiverezes a base conquistada. Se morreres tens que esperar. Até todos morrerem. Eu por acaso acho que fui o ultimo pai,ku uma dos ultimos a morrer. Estás a ver, o inimigo está quase a conseguir este ponto. E vai ser deles, já está. Agora temos que matar os inimigos o mais rápido possível. Olha Celso. Este é muito mais trágico. Manda uma granada para lá. Este mapa é muito mais... Uma pessoa não pode andar aqui à maluca se não. Opa. Perdi. Ah, mas recupera-se logo. Porque é ao contrário. Porque somos nós contra eles. Eles conseguiram um ponto. Pronto, um já está. E outro já está também. Pronto, é agora que conseguimos conquistar o ponto o mais rápido possível. Ok. Porque isto continua a contar para eles. Está feito. E agora foi para o outro lado. 42 igual. Vai. O próximo ainda há de aparecer. Vai aparecer agora. O próximo ainda há de aparecer. Vai aparecer agora. Tem. Logged. Já está aí. Mais um. Ah, já apareceu. Isto por que alguém? Cuidado que eles devem vir de trás. Pronto, agora temos de conseguir capturar isto o mais rápido possível. Cuidado. Vamos ver logo a não ser do antes. Estamos. Oi. Oi. Cuidado com a bomba. Mas tem um com o carrinho. Mas eu não estou no ponto. Não estamos. Ah, não estamos. Oh, mas. Shit. Chico. Uma granada. Ainda levei com ela. Mas não morri. Oi. Outra. Pois. Tu o mates. Aqui é o inimigo. No ponto. Já está. Snipers. Nas janelas. Estão. 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 Tenta acertar lá com uma granada. Ah, por pouco. Não vejo ninguém. Está aqui. Não tem um gajo mesmo aqui. Há babuja. Pronto. Já matei o sniper. E o gajo a mandarem mísseis? Põe uma lá para dentro. Da nossa equipa. Ah, és tu. Estava atrás dos tiros aqui. Onde é que... Ah, só tem pistão. Oi, bomba. Uma granada. Respawn disable. Cuidado. Estou a pôr de montes. Estou mais para aqui. Cuidado com o professor. Ah, mataram-me. Mataram-me. Gasta-me. Cuidado com o professor. Cuidado de sniper. Fogo iluminado. Mataram-me. Estamos a ganhar mesmo assim. Por muitos. Ah. Vamos lá. Bora. Estamos outra vez. Vamos lá. Vem para ali. Pai, já vi alguém aqui. Está atrás do... Vamos lá. 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 Eles estão todos no ponto. Estão a velocidade que é que ele está a andar. Estão ali. Estão ali. Aqui dentro. Carias. Estava-te a ver. Ah, morri. Ah, também. Ah, por pouco. Por pouco. Temos que ir ao ponto. Se não é a deles. Ah, já não conseguimos. Cuidado. Cuidado. É isto? É. Temos que ficar aqui. Uma granada. Não sei aonde. Está feito. Já está. Quantos mais? Estivemos no ponto mais rápido a encher a barra. Já passámos os 100 pontos. Temos que ganhar mais 2 minutos e a gente ganha isto. Defender. Estava a ver. Já está ali. Ah, ah. Como é que este gajo passou por mim? E não o levou. Estava a ver. 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 Agora defendemos o ponto. Estava a ver. Que eu não conseguia atingir o gajo. Vou mandar granadas para aqui. Cuidado. Aqui mais um. Estava a correr bem. Estava a ir mais. Ah porra. Feliz imbalos. Mais um. Blooddirsty. E isto é que eu gosto. Eu gosto dessas medalhas. Foco no cara já de a frente. Às vezes são os piores. Estamos a pontuar. Continua. Estamos cá para eles. Agora Celso. Já estamos aqui no ponto e tudo. Olhe aí. Olá. Meu carrinho. É o meu. Esse carrinho é meu. Foi o inimigo? Toma, já foi. O carrinho, tu consegues controlá-lo. E depois carregas no... Está morto? No meu caso é no rato onde se dispara e ele rebenta. O que é isto? O que é isto? Olha cá. Uma linha com... Com... Está morto. Está morto. Está morto. Está morto. Está morto. Mas foi muito bem jogado. Deixa lá ver se tem algum ou um play. Matei aí nos três ou quatro seguidos ao bocado. Seguidos. Sem morrer. Seguidos. Este é o que está a botar. Be long. Best play. Bora lá. Pau. Pau. Cela. Pau. Dois. Wall bank. Três. Sim. Muito bom. E pronto. Com esta vitória. Celso em primeiro lugar. Sim senhora. Muito bem jogado. Acabamos aqui. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários que estão a jogar Call of Duty. Juntem-se aqui a mim e ao Celso. Por outras futuras partidas. E vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Celso. Grande abraço para ti também. Um abraço. Um abraço.